Olá poderosas e poderosas, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial A minha amiga Joaninha É com grande prazer que nós vamos gravar pra vocês um Get Ready With Me É um prazer todo meu de estar juntinha aqui com você, Regina É isso aí, minha amiga querida Sim Então nós vamos nos arrumar e mostrar pra vocês Eu vou aprender muito com ela, né? Porque ela é experta em maquiagem Gente, mentira, porque essa menina sabe de tudo, muita coisa Inclusive os produtos que eu vou usar hoje Viu como eu fui com ela? Adorei, é isso aí Eu estou tendo aulas de gerúndio com ela Pra eu não errar de português Os produtos que eu vou usar hoje no vídeo São todos dela, de maquiagem Ela tem assim um mundo aqui na casa dela É, ela é exagerada, né? Mas tem alguma coisinha ou outra Então bora lá começar pra esse vídeo não ficar muito extenso Isso A maquiagem que nós vamos fazer hoje é maquiagem pro dia a dia É, a gente vai conhecer Vou mostrar pra Joana As belezas de São José do Rio Preto E nós vamos levar vocês conosco E a gente vai fazer uma maquiagem pro dia a dia Então ela vai ensinar as técnicas dela E eu vou aprender Sim, aí como eu já preparei minha pele, Regina Aí já passei primer, hidratante, protetor solar e tudo mais Eu estou com a pele lavada só Ainda não passei primer, nem nada E vou espirrar, como vocês sabem A minha água da beleza Que é da Cudalia ou de Brutel Como eu sou uma pessoa invejosa Eu vou experimentar essa água dela também Porque eu já tinha preparado a minha pele É maravilhosa Porque aqui em São José do Rio Preto É muito quente Muito calor Muito calor Isso dá um frescor na pele E ela tem óleo de elementos E ela ajuda a fixar a maquiagem também Isso Agora eu vou passar um primer Eu já vou no corretivo É, porque eu já estou de... Então, eu tenho duas cores do Radiance Creme Concealer da Nors Eu acho que a sua cor é essa aqui, um pouquinho mais clara E a minha é um pouquinho mais escura Porque ela está com a pele mais clara do que a minha Tudo bem Enquanto isso eu vou passar no primer Gente, uma dica A primeira dica que eu sempre falo Olha, esses produtos não são meus, né? É produtos da minha amiga Então, para evitar qualquer... Como fala? Contaminar Perceber Aham, isso É legal você colocar no dorso da sua mão Porque você não tem um produto sempre... É, eu sempre ponho Limpinho, para que não aconteça nada Regina, você espalha o corretivo como? Camão ou com o pincel? Eu espalho com a esponjinha Eu gosto da esponja também, mas... Olha, eu peguei os queijinhos aqui, eu acabei de abrir, está tudo novinho, viu? Sério? Então pode usar, sim Então vamos lá Essas eu gosto de comprar um monte, Joana Regina, você nasceu aqui em Ribeirão Preto? Não Não, aqui é São José do Rio Preto São José do Rio Preto É Rio Preto Que o pessoal chama aqui Eu nasci em Campinas E vim para cá para trabalhar na época Que legal Aí você ficou filha da cidade Fiquei filha da cidade Gente, o que eu estou usando é aquele BB Cream Que vocês sabem que eu estou apaixonadíssima Que é o da Misha O meu na cor 27 E eu vou... E ele se adapta à cor Apesar da Joana estar mais branquinha do que eu A tonalidade vai ficar excelente nela também E eu vou fazer ela testar hoje E ela vai contar para vocês o tanto que é bom É esse que você me falou ontem, não é isso? Foi, ele mesmo Você dá dois pumps na palma da mão E eu faço... Eu vou dar três, só para gastar tudo Porque ela falou que isso aqui é caro, né? Caro para diabo, mas é mesmo Mas vale, viu gente? Cada centavo Joana, olha isso Parece BB Cream? Nossa, que cobertura Parece uma base É Parece, não parece? Uhum Gente, o negócio cobre tudo Cobre tudo Cobre tudo e mais um pouco Regina, esse paixão pela maquiagem veio quanto tempo? Tem quanto tempo? Sempre gostei Sempre Sempre gostei Sempre maquiei minhas primas Sempre me maquiei Mas eu não tinha técnica, né? Eu maquiava assim por gostar e tudo mais Mas sem técnica nenhuma E aí depois que eu comecei a assistir os vídeos no YouTube Foi que eu me interessei em aprender E eu comecei a perceber, assim, que as maquiagens que eu fazia Ficavam bonitinhas Mas era aquela maquiagem bem caseira, digamos assim Não era aquela coisa tão profissional Depois que você começa a aprender Faz alguns cursos Se interessa em pesquisar qual é a melhor maquiagem Qual o melhor produto para fazer contorno Aqueles truques, digamos assim Então, aí eu comecei a me apaixonar E estou aprendendo aos poucos Não sou experto Mas eu acho que eu já melhorei muito Desde quando eu comecei, entendeu? Um ano atrás Eu costumo chamar essas coisas Essas coisinhas de beleza que nós fazemos Como vício do bem Vício do bem, exatamente Porque você é um vício que você vai estar cuidando Uma pessoa, uma menina que gosta de maquiagem Ela levanta a down, ela faz uma coisa no rosto Ela já se sente mais feliz E está pronta para enfrentar o dia Sem estresse Sem sair de casa com a cara emburrada É isso aí Rostina, uma coisa que eu nunca comprei Eu sempre testei, mas eu nunca me interessei em comprar É essa paleta da Criolã O que você acha? Muito, muito, muito Eu nunca fiquei muito interessada Muito a pena Muito a pena Olha só, gente Principalmente você Que às vezes faz uma maquiagem Algum colega, alguma coisa Você tem todas as tonalidades de corretivo E esse corretivo Ele é muito, assim, poderoso Você passou, por exemplo, de manhã à noite Ainda está corrigido Você não precisa Ele cobre tudo do que você puder imaginar Tem uma coisa bacana da Criolã Que é esse diluidor Se você quiser usar a paleta como base Você pinga duas gotinhas E pega o pincel da base Vai passando Cobre tudo Cobre tatuagem Cobre tudo que você puder imaginar Ele é incrível E a gente acha a Criolã no Brasil? Acha Tem uma loja da Criolã em São Paulo Olha, que legal Tem uma loja da Criolã em São Paulo Fantástico Ali perto da Oscar Freire Nos jardins Sim E tem todos os produtos da Criolã É show de bola Entendi Que legal Gente, uma coisa vocês vão perguntar Tipo assim Que eu tinha passado um corretivo Radiant Nars Radiant Creme com Cílio da Nars E agora eu estou usando esse da Criolã Da Criolã E eu gostei Ah, é fantástico É, ele é muito bom Principalmente pra quem tem mancha Pra quem tem cicatriz de acne Pra quem tá com uma espinha avermelhada Pode passar com cotonete E dando batidinhas Cobre tudo, gente Perfeito Ele espalha bem, né, Gina? Espalha muito bem Muito bem Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Eu sempre dou uma corrididinha na minha sobrancelha E os melhores produtos, na minha opinião São os da Anastasia Beverly Hills Eu acho perfeito Amo também E essa minha pastinha Ela tá um pouquinho durinha Porque vem muito produto E você usa muito pouco Então O que eu costumo fazer? Eu pingo uma gota desse diluidor da Criolã Uma gota só na pastinha E ela volta como é quando eu comprei Eu amo isso Eu adoro todos os produtos da Anastasia Beverly Hills Pra sobrancelha eu acho que não existe igual Eu também Não tem Aquela paleta de contorno Eu sou apaixonada É, eu adoro também E os E eu não tenho Mas eu tô louca Pra comprar os iluminadores dela Que disseram que é Show de bola Então Vou dar uma corrididinha na minha sobrancelha Só pra corrigir as falhas E eu também estou indo atrás dela Porque a minha sobrancelha Ela é meio sobrancelha É, a minha tem umas falinhas Então E a minha além de tudo é torta Uma outra coisa também Gente, a Regina tem um privilégio Eu acho assim que é O sonho de todo mundo Todas as blogueiras Todas as pessoas que gravam vídeo Em casa como eu Enfim, todas as meninas Que é ter alguém Que faz o trabalho lá atrás Pra gente Que ajuda, né? Nossa, você já começa Já relaxada, sabe? Eu já tive Ontem eu estava trabalhando com o André Nós fomos no parque E fizemos os vídeos Então eu tive a oportunidade De conhecê-lo E conhecer o trabalho dele melhor Sabe? Então Quando eu sentei pra gravar Eu só me preocupei em relaxar E entreguei todo o trabalho pra ele Está fazendo Eu acho que é incrível Essa coisa de ter alguém por trás Por trás, é Eu acho importante Principalmente alguém que entenda Porque eu não tenho vergonha de falar Eu não entendo muita coisa Sim E o André sabe muito Então Ele me auxilia De luz De como Me posicionar Diante da câmera Se a voz está bacana Se não está bacana Então assim Eu tenho o privilégio mesmo De ter ele como parceiro Eu acho incrível Gente, olha Como é o dia Eu vou usar a Naked 2 Já no olho Eu vou começar Mas antes disso Eu ia passar um corretivo Mas ela tem esse Pemporte da Maki Que eu adoro também Ficou sabor de sombras Usar Você tem pincel Porque Eu vou usar Porque aqui É muito calor Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Meninas Do meu coração É Regina, quanto tempo você trabalha Com esse Brincadeira de internet? Olha Em abril vai fazer um ano É pouco tempo É É uma coisa gostosa Na engraçada A gente não ganha dinheiro Mas a gente gosta A gente se diverte Olha É muito bom A magia Que tem Pra mim Que está acontecendo Nesse momento A magia mais gostosa De ser um youtuber É conhecer as pessoas Conhecer as pessoas Eu do outro lado do mundo Conheci você Hoje estou aqui na sua casa Amanhã você está lá na minha casa É A gente sabe Eu acho muito bom isso Eu fiz amizades incríveis Eu tenho uma grande amiga Que é a Cacau Que você sabe Você sempre está falando E a gente faz amizade Assim com as pessoas Assim Vira amigas mesmo Então acho que Essa é uma das Do maior presente Para receber É muito legal É muito legal E agora estou conhecendo E a gente está Prometendo virar amigas Para sempre Friends Forever É BFF Best Face Friends É muito legal Meninas Olha eu vou pelo neutro Eu sou fã de marronzinho Eu acho que em bairro marrom Eu não erra nunca Então estou usando O marrom mate Que tem nessa paleta Da Naked Eu vou fazer com a Naked 3 Que ela tem tons Mais rosadinhos E não é tão Ela não é tão mate Mas também não é tão cintilante E eu acho que fica Bem bacana pro dia Então vou fazer um côncavo Como aqui não Eu sou Como aqui Eu sei que eu vou suar Muito lá fora Então eu vou fazer Uma maquiagem Que eu chamo coringa Pro meu dia a dia Sempre Até nos meus vídeos Eu apareço sempre Eu vou afundar esse Olho Um pouquinho mais É chamado côncavo Que ela acabou te falando E é o que acontece Eu passei uma camada grosseira E agora eu vou Esfumar Bastante Eu Joana Mas eu respeito O gosto Porque maquiagem Não existe regra Eu não gosto De maquiagem marcada Nem eu Eu acho que tem que ter Principalmente pra nós Nossa idade Que a gente fala Bastante pra meninas Da nossa idade Né Regina É Eu acho que quanto mais Esfuma Mais bonito Fica Eu também acredito nisso Sabe Sabe Eu acho que não tem que ter preguiça É mão levinha Movimento circular Pra cá e pra lá E vai esfumando Vai ficando muito bonito Gente Pra realçar Próximas sobrancelhas Eu vou usar esse É um beijinho Tipo Vanilla Aqui É Como é o nome Fox A Fox Só pra Para realçar Que próxima sobrancelha Um look bem do dia Porque hoje eu quero usar Esse amarelão Assim que eu já acordei A Fafá lá Algo de manhã A Fafá é a menina Que ajuda A Regina aqui Que já falou Nossa que amarelo E ela veio atrás também Ah eu gosto Eu acho bonito Que bem bonito Deixa eu pegar uma paletinha Que dá Benefit Eu fiz o O contorno Com o Rula E vou usar O shower bomb Na maçãzinha Só pra dar uma corzinha Ó Corzinha de saúde Na minha Pálpebra móvel Eu vou usar esse Gente Pra você chegar Essa terceira aqui Ó Ela tem um brilho É cintilante É cintilante É cintilante Né Regina Fala É Cintilante E eu vou fazer O meu delineado Gente Com lápis É o lápis É o lápis da Contém um gramo Super preto É o lápis mais preto Que eu conheci na minha vida Sério Gente Lápis é uma coisa Bem pessoal Então eu tô usando o meu Que eu ganhei de presente Da Natura A melhor coisa que eu acho Na internet Dessa brincadeira Que foi de Youtube É fazer amizade Se você Eu também Nossa A gente conhece Tanta gente bacana A gente aprende tanto Né Mas o que que você acha Porque tem gente Que é muito Vamos dizer assim Generosa Né Que a pessoa Ensina As técnicas Dá dicas Porque nem tudo É só comercial Né gente Então assim Eu Me apaixonei Por esse mundo Do Youtube É muito gostoso É muito gostoso E você conhece Muita gente bacana Olha nesse cantinho Que como eu vou usar Um delineador Um pouquinho Então Então eu vou Usar Essa preta aqui Que ela chama Blackout Essa aqui eu lembro Eu gosto É Só para Me ajudar No delinear Depois Para não Fazer um delineado Mais discreto Para mim Olha Então eu marquei Aqui Tá vendo Esse cantinho E agora Vou fazer um delineado Mais grossinho Isso aí A gente vai fazer A mesma maquiagem Vou tentar mudar Um pouco E aí gente Quando eu uso Lápis O que eu faço Eu selo Esse lápis Com uma sombra Preta Porque como a Joana Mesmo falou Aqui o preto É muito calor E eu tenho medo Que o lápis Escorra Se você sela Com uma sombra Em pó Você não corre Esse risco De escorrer Ele dura Por mais tempo Então eu vou Passar por cima Do delineado A sombra Falou tudo Agora Como eu quero Realçar mais O meu olho De cima Eu gosto De usar bastante Um lápis preto Aqui embaixo Olha Tá vendo Porque principalmente Para a gente Meninas Que tem uns pezinhos De galinha Assim no próximo Você evita Com que as pessoas Que realçam aqui Então a primeira coisa Que eu passo É aqui Olha Nessa linha d'água Da parte superior Dos olhos Passa a perninha Agora com a mão Mesmo E o cabo De esfumar A rigor De usar A sombra E eu vou Com o lápis Tá vendo Que maquiagem Não existe regra Existe Não Existe preferência Existe preferência Do que é bom Para você É bom para mim Aquela coisa Que a gente estava falando De base Hoje de manhã Exatamente Eu recebo Algumas perguntas De vez em quando Não sei se você recebeu Ai Jora Mas você não tem Uma vida tarefada Você acha que eu vou Ter esse tempo Igual você tem Para sair de casa De manhã Toda emperequetada Como você sai Essas são as coisinhas Que eu recebo De vez em quando Mas eu não vejo Para esse lado não Eu acho que Cinco minutinhos Dez minutinhos Já consegue dar Um bom tratamento Já na pele Entendeu Fala se não é bom Eu estou gostando Da ponta Primeiro A ponta É perfeita E ele dura Bastante E a pontinha dele É perfeita O traço Fica perfeito Meninas Perceberam Que eu esfumei Aquele lápis Preto Agora eu venho Com esse pincel Já que ele é Bem fininho Assim Ai o que acontece Eu só faço Uma linha Por cima dos cílios Só para dar Aquela levantadinha Assim E principalmente Eu não vou usar cílios É porque A gente vai sair A tarde Eu não vou estar Usando cílios Eu não vou usar Os cílios Agora de manhã Ai o que acontece Meu cílios é para baixo Ele é todo assim torto E ai o que acontece É babado Enquanto o meu delineado seca Eu vou passar um contornozinho O que você tem de contorno aqui Um pó mais bronzer Está ali Naquela paleta da Benefit Isso todinho Tem gula As embalagens da Benefit É uma Maravilhosa Coisa né menina Tem gula Contornado o rosto Vamos agora então Iluminar Com o que mesmo Soft and Gentle Da MAC Da MAC E eu vou usar O Mary Lou Da Adebom Que é um outro Iluminador Que vocês sabem Que eu estou amando Ele é muito bonito Eu gosto de passar Com esse pincel Aqui iluminador Que eu faço assim E ele dá certinho E o meu blush Eu vou estar misturando Esse trio aqui Gente blush Eu só brinco assim Na pele Para deixar uma carinha Mas é Saúde Isso E não de tomar A chinelada do André Antes de gravar É Ele chama a atenção Da gente Acho que não Gente Mas ele dá Várias dicas Ótimas Agora eu vou passar É o mesmo batom Que eu vou fazer ela usar Estou com pó Tá Esse pó da MAC É o estúdio fixo Aí dá uma cobertura melhor Uma suavizada na pele É E agora eu vou testar O Cuvex Da minha amiga Poderosa Amiga pagã Qual a máscara? Essa aqui ó De quem é essa máscara? Bojoá Também né Uma coisa que Maravilhoso Maravilhoso Eu adoro Você vai ver que máscara Dura E é fantástico Você grava seus vídeos Quantas vezes por semana Regina? Uma vez por semana Eu e o André A gente grava de 3 a 4 vídeos Mas já teve vezes Da gente conseguir gravar 5 né André? Nossa É um trampo hein menina É Como você faz? Você já sabe tudo Você monta tudo É Eu monto um roteiro Assim vou pensando Nas coisas que eu quero gravar Aí eu anoto Aí o André chega E a gente discute Sobre isso Ah vamos gravar isso Vamos gravar aquilo O que você acha melhor Eu vou gravar primeiro Tal Às vezes eu já espero Ele pronta Arrumada Porque aí é vídeos De outras coisas Às vezes Algum get ready também Depende né A gente Às vezes ele dá ideia Às vezes a gente grava vídeo Nós dois juntos Porque as minhas leitoras queridas Adoram quando o André Participa do vídeo Esse é muito bom É Então E agora elas já começaram a pedir Ah grava sempre Vocês dois juntos Então eu acho muito bacana Essa interação né Elas gostam Elas gostam Você viu como esse rímel é bom? Amei E esse BB Cream também Maravilhoso não é? Igual só batom né? Quero que você experimente esse aqui ó Cadê? Isso Se você quiser fazer contorno antes Eu gosto de contorno antes E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse get ready Junto com a minha querida Joaninha Não deixe de clicar no gostei Pra nós De se inscrever nos nossos canais Eu vou deixar o link dela aqui embaixo Você não tem Snapchat né? Vou fazer ela fazer um Snapchat Eu preciso de ter Depois eu vou passar pra vocês Super beijo Obrigada por você estar nos assistindo E Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau